O governo federal continua enviando mensagem sobre averiguação cadastral. Tem muita gente que está recebendo essa mensagem e está preocupado. Gente, calma, são duas situações. Se você acessar o seu aplicativo, Caixa Tem, Bolsa Família, Portal do Cidadão, e se aparecer lá, você está na averiguação cadastral, veja as duas informações. A primeira informação, você pode ir no Crais, fazer a sua atualização. Vai estar bem explícito, bem claro. Vá até o Crais, confirme toda a sua renda, confirme o número de membros que moram com você. Agora, se a outra mensagem falar, você está na averiguação cadastral, você deve ficar em casa, aguardar a visita de um fiscal do Crais até você. Nesse caso, não precise ir no Crais, é aguardar na sua casa. Já tem muita gente que está recebendo as visitas. E aí, na medida que for recebendo a visita, aí você já vai saber se você segue recebendo e se vai receber agora no mês de março o pagamento normalmente. Então, fique atento, são duas situações. O governo federal, através do STF, tinha liberado o empréstimo tanto do BPC quanto do Bolsa Família. Só que o governo apenas autorizou o empréstimo do BPC. Quem faz parte do BPC, os empréstimos estão liberados. Você pode pegar aí 14, 15, 16 mil reais. Para quem faz parte do benefício, prestação continuada. Agora, quem faz parte do Bolsa Família, o governo não autorizou o empréstimo. Quem já fez o empréstimo do Auxílio Brasil, sabe que hoje paga cerca de 160 reais. Tem muita gente aí que está com uma corda no pescoço, porque estava recebendo, por exemplo, 600 reais do Bolsa Família, estava tendo um desconto aí de 160 reais, continua tendo, e teve gente que entrou na tal de regra de proteção, ou seja, para receber só a metade. Agora, imagine, uma pessoa recebendo 600 reais, entra na regra de proteção, passa a receber 300 reais, e ainda está tendo um desconto dos 160 reais que fez o empréstimo do Auxílio Brasil na época. Ou seja, 300 menos 160, tem gente recebendo só 140 reais. Agora, quem está necessitado, precisando de fazer esse empréstimo, algumas instituições financeiras estão fazendo em todo o Brasil. O que é que você deve fazer? A recomendação é não faça o empréstimo, mas eu sei que tem gente aí que está prestando de fazer o empréstimo, e aí vê as portas fechadas. Faça uma pesquisa na sua cidade, procura as financeiras. Olha, eu faço parte do Bolsa Família, e aí algumas financeiras estão fazendo empréstimos para quem recebe no mínimo 400 reais livre do Bolsa Família acima. Então, se você recebe 400 reais acima do Bolsa Família, você pode fazer o empréstimo com o seu programa. Agora, são algumas financeiras. Agora, eu lembro, os juros são altíssimos. Eu não sei se vale a pena você fazer esse empréstimo. Sinceramente, só se realmente você estiver necessitada, necessitado e realmente estiver aí apertado, é que pode fazer esse empréstimo. Mas a recomendação é não faça o empréstimo do Bolsa Família em instituições financeiras, porque é caro. Eu já fiz uma pesquisa, é muito alto o juro. Mas mesmo assim, eu já vi gente, olha Alex, eu preciso pagar um cartão de crédito, que os juros são altíssimos. Alex, eu preciso desse empréstimo, porque minha casa aqui está com um problema, pode desabar, e eu preciso comprar esse material de construção. Nesse caso, aí sim você faz a pesquisa, ok? Faça uma pesquisa para você conseguir esse empréstimo do Bolsa Família. Deixa eu dar uma notícia aqui, gente. Presta atenção, olha. O governo federal, através do Ministério do Bolsa Família, vai liberar mais famílias agora no mês de março. Famílias que estão na fila de espera, famílias que estão bloqueadas, que não foram desbloqueadas agora em fevereiro, muitas famílias vão voltar a receber nesse mês de março. Lembro que nesse mês de fevereiro, o governo colocou aí novas famílias que estavam na fila de espera, teve desbloqueio de muitas famílias unipessoais e famílias grandes com algum tipo de problema, pendências de CPF, falta de atualização no cardíaco. Muita gente voltou aqui a receber nesse mês de fevereiro. Porém, alguns têm direito a retroativo, outros não. Eu perguntei, você está bloqueado? Foi desbloqueado? Vim muita gente dizendo aqui, Alex, eu continuo bloqueado. Nesse caso, a recomendação é, vá no Crais, faça a sua atualização e aguarde o resultado da data breve, tá? Segundo o ministro Werton Dias, tem famílias que voltarão a receber o Bolsa Família de novo agora no mês de março. Então, a expectativa é grande. Aliás, quem está bloqueado e voltar a receber pode ter direito a retroativo, tá? É a mesma coisa com as novas famílias. Tem gente que se inscreveu recentemente, estava aguardando entrar em fevereiro, teve gente que entrou outras, não, mas aí fica a previsão para o próximo mês, ok? Sobre a regra de proteção, é verdade sim. Tem muita gente dizendo, Alex, eu entrei na regra de proteção. É verdade que se eu for no Crais atualizar, eu posso voltar? Depende. Se for provado que realmente houve um erro na questão de atualização, aí você voltará a receber o valor integral. Exemplo, se você recebe R$ 750, R$ 600 do Bolsa Família, tem uma criança menor de 6 anos, tem direito a R$ 150, aí totaliza R$ 750. Só que, por algum tipo de desatualização, colocaram você nessa regra de proteção, e aí você vai ficar por dois anos recebendo a metade. Segundo o ministro Ayrton Dias, erros acontecem. E se você não concorda com esse tipo de regra, se você entrou e acha injusto, vá no Crais, refaça a atualização e aguarde a liberação dos valores, ok? Então, nesse caso, é verdade sim. Tem muita gente que entrou na regra de proteção, que tem que no Crais atualizar e aguardar uma análise, que pode demorar um, dois, até três meses. Deixa eu falar aqui que no mês de março haverá antecipação novamente. Nesse mês, mês de fevereiro, eu falei que o governo iria antecipar. E isso aconteceu. Muitas famílias receberam os valores antecipados. Começou com R$ 1,2 milhão, famílias que tiveram os pagamentos antecipados agora em fevereiro. Cidades do Rio Grande do Sul, Segipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O que acontece? Foram 85 municípios. Só que o governo, nessa semana, antecipou mais 10 municípios, ou melhor, mais 14 municípios lá no Ceará. E quando foi nessa quarta para quinta, 21 para 22, mais famílias tiveram os pagamentos antecipados. Aonde? Mais cidades, no Rio Grande do Sul, e Espírito Santo. Eu fiquei feliz. Então, você que faz parte do programa Bolsa Família, mora em um desses estados, faça uma consulta para saber se o valor já caiu na conta. Olha, chuvas, Bolsa Família antecipa o pagamento para municípios do Rio Grande do Sul e Espírito Santo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, o investimento total do governo federal para as famílias desses municípios é de quase R$ 11 milhões esse mês. Ou seja, são mais municípios agora no Rio Grande do Sul e Espírito Santo, que os pagamentos estão sendo liberados. Tá, gente? Então, atenção, hein? Os municípios gaúchos com quebra do calendário escalonado são Cruzeiro do Sul, São Cruzeiro do Sul, Erechim também, Guaíba, tem mais municípios, ó, Ulha Negra, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passacete, São Vicente do Sul e Torres. Já no Espírito Santo, os residentes de Ibatiba poderão fazer o saque em um único dia. Então, quem mora em Ibatiba, no Espírito Santo, o governo acaba de confirmar a antecipação já nesse mês de fevereiro. O motivo? Chuvas, muitas chuvas. Então, mês de março. Alex, será que vai ser antecipado novamente? Creio que sim. Atenção você que mora, atenção os moradores aí, atenção os beneficiários, né, que estão recebendo antecipados nesse mês de fevereiro. Mais uma vez, a expectativa é que novamente vocês poderão ter os valores mais uma vez antecipados, tá? Outra coisa, coisa, quem tem dinheiro em conta, quem tem carteira assinada, tem saldo no FGTS, atenção porque o governo federal já anunciou o calendário, tá? Então, muita gente pode fazer o saque, o saque do FGTS, o saque aniversário. Essa aqui, ó, calendário, saque aniversário do FGTS. Isso é pra você que trabalha, carteira assinada, seu marido, seu filho de maior, seu gênero, enfim. Quem nasceu em janeiro, o saque de aniversário já começou desde o dia 2 de janeiro e vai até o dia 29 de março. Quem nasceu em fevereiro, o saque começou no dia 1º de fevereiro e vai até o dia 30 de abril. Quem nasceu em março, o saque começa dia 1º de março e vai até o dia 31 de maio. Quem nasceu em abril, o saque começa dia 1º de abril e vai até o dia 28 de junho. Quem nasceu em maio, o saque começa dia 2 de maio e vai até o dia 31 de julho. Quem nasceu em junho, o saque começa dia 3 de junho e vai até o dia 30 de agosto. Quem nasceu em julho, o saque vai do dia 1º de julho a 30 de setembro. Quem nasceu em agosto, o saque vai do dia 1º de agosto a 31 de outubro. Quem nasceu em setembro, o saque vai de 2 de setembro a 30 de novembro. Quem nasceu em outubro, o saque vai do dia 1º de outubro a 29 de dezembro. Quem nasceu em novembro, o saque vai do dia 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025. E quem nasceu em dezembro, começa a fazer o saque aniversário dia 2 de dezembro até o dia 28 de fevereiro do próximo ano. Então esse é o saque aniversário, tá gente? Lembre que tem aquela questão, quem faz o saque aniversário tem direito a sacar, só que quando é demitido, aí passa um período para poder receber o valor que está lá no FGTS. Só libera os 40%. Então fica atento, de repente você faz o saque aniversário e fica aí, de repente é demitido, aí vai receber uma parte e a outra só sai depois de anos. Então tem que estar atento para isso aí, para depois não ter o prejuízo. Certinho pessoal? Tranquilo aí? Então pronto. Deixa eu voltar aqui para o Bolsa Família, porque algumas inscritas entraram em contato com o MDS. E aí teve uma inscrita que mandou para a gente dizendo o seguinte, Alex, eu fui tirar uma dúvida com o Disque 121 e a informação que eu tive foi essa. Ministério do Desenvolvimento, e aí diz, verifica a sua situação do benefício por gentileza, né? Pede para aguardar. Obrigada por aguardar, senhor ou senhora. Informamos que o benefício do programa Bolsa Família se encontra liberado com previsão de pagamento em março de 2024. Orientamos que o senhor ou a senhora entre em contato após o dia 5 de março, após processamento da folha de pagamento do programa Bolsa Família, para verificar se o benefício está disponível para saque. O que é isso? Teve algumas famílias que tiveram os pagamentos bloqueados. E aí muita gente disse, Alex, o meu pagamento foi bloqueado. Eu disse, entre em contato com o Disque 121, tá? Então nesse caso aí, a inscrita, ela teve um problema de bloqueio, e depois a informação que foi repassada que ela entrasse, que entre em contato após o dia 5 de março. Eu sempre digo o seguinte, eu não quero ver nenhum inscrito meu aqui tendo problemas de bloqueio, de suspensão, mas a informação é essa. Se por acaso você tem alguma informação, alguma atualização para fazer, não pense duas vezes. Corra no CRAS, refaça a atualização, depois aguarde o resultado. Certo, pessoal? Tranquilo? Então essa é a questão, tá? Para a gente encerrar, os pagamentos dos estudantes, o programa pede e-mail, a previsão é começar agora dia 26 de março. 2 milhões e meio de estudantes vão receber aí aproximadamente, cada um, 200 reais. Então a previsão de pagamentos é agora dia 26 de março. Muita gente está na expectativa para receber esses valores. 2 milhões e meio de vagas o governo irá pagar, né? Irá liberar aí para esses estudantes. Pessoal, certinho, tranquilo. Lembro também, gente, atenção, olha só, informação aqui importante. Atenção, os pagamentos do próximo mês, mês de março, vão começar do dia 15, mês de março, caiu na sexta-feira. Quem tem NIS 2 e NIS 7, os pagamentos vão cair nas segundas e aí pega antecipado no sábado, ok? Então NIS 2 e NIS 7 no mês de março, antecipação da segunda para o sábado, que já é de praxe. A outra informação fala justamente sobre o novo benefício do Bolsa Família. Atenção, gente, o programa Pé de Meia, em alguns estados, não é novidade. Por exemplo, quem mora em Santa Catarina, Alagoas, Bahia, Goiás, já recebe algum auxílio, que é um estímulo para os estudantes, para não faltar aula. E tem estado que paga 300, outros pagam um pouquinho mais, tem estado que paga até 700 reais. Nesse caso, eu vi muita gente perguntando, Alex, caso o meu filho passa a receber esse programa Pé de Meia, a gente já tem aqui uma ajuda do governo, no meu estado, aí tem Alagoas que paga, Bahia, Santa Catarina, Goiás. A gente vai poder acumular os dois benefícios? Vai. Então se você recebe a Bolsa Família, tem estudante no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio, ele vai receber mais de 200 reais. E outra coisa, que é importante, se ele já ganha algum tipo de benefício nesse estado, repito, os estados que pagam algum tipo de auxílio, que parece muito com o programa Pé de Meia, como Goiás, Alagoas, Santa Catarina, Bahia, vocês vão poder acumular também, tá? Então são os benefícios, essa ajuda aí aos estudantes nesses estados, ok? Tranquilo? Palavra para hoje, Alex, tem? Tem. Todo dia a gente traz uma palavra linda, palavra para mim, palavra para você. No livro de Salmo, palavra coincida, que diz, o Senhor, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sempre faço questão de lembrar que quem tem Deus tem tudo, por isso nada nos falta. Independente da situação que você esteja enfrentando, coloque seus problemas, entregue seus problemas a Deus, porque Ele é que soluciona, tá? Você crê em Deus, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra? Você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Você ora diariamente agradecendo pela sua vida, pelos seus livramentos, pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus propósitos, pelos livramentos que Deus nos dá diariamente. Se você agradece a Ele, em nome de Jesus Cristo e já está no caminho, então certamente você vai ter resposta, seja qual for o seu pedido, apresente sempre a Deus, tá? Eu sempre faço questão de dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo. Amém, amados? Quem tem Deus tem tudo. Pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, participa de um grupo do WhatsApp, pegue esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém? Não esquece de dar o joinha, de dar o like aqui, é importante, faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. Tá bom? Pessoal, então fica atento, hein? Faça uma consulta no seu aplicativo. Tem muita gente aí que os pagamentos foram antecipados. Tem gente que nem sabe. Está esperando chegar o NIS para ser liberado. Fica atento. Mais municípios. O governo confirmou a antecipação nesse mês de fevereiro. Em março, de novo, haverá de novo antecipação, tá? Pernambuco, os beneficiários do Bolsa Família de Pernambuco, ainda nada, né? Daqui para junho, a governadora irá pagar ainda. Então, a gente está na expectativa, aguardando, tá? As manches vão receber 300 reais e mais de um milhão e meio de pernambucanos vão ter direito aí a 150 reais do abono natalino. Expectativa é grande. A governadora disse que vai pagar daqui para junho. Então, pode sair agora em março, pode. Pode sair em abril, pode. Então, dinheiro já tem. Tá certo? Deus abençoe, pessoal. Segue a gente no Instagram, blog Alex Silva. Estou por lá e estou na rádio. Rádio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. O link fica aqui destacado em azul. Programação linda. Escuta a gente, tá? Tchau, tchau. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.